Aí ia ser legal, mais legal ainda, vamos supor, se o meu sexo fosse um, se o seu sexo fosse o outro. Muito da hora o quê? Se ela estiver grávida também, amor. Sabe, meu irmão? Porque, pessoal, os priminhos. Vem cá, Silvana. Sabe, mãe, legal? Quem vai olhar vocês? Hã? Quem vai olhar vocês? Se ela estiver criança? Junto. Junto? Não, mãe, calma aí. Eu já falei. Ó, se sua nora estiver grávida, você vai ter que sair de franco para vir aqui ajudar ela. Tá. Entendeu? Porque você tem ela e eu tenho minha mãe. Entendeu? Entendi. Apesar também, Bela, que sua mãe vai ter que dar uma revezada. Ó, vamos lá. Também, né? Não, dá um close ali no sofá. A gente vai pôr os dois na cama. Vem, então. Essa é a Nanana. A Nanana. Que história é essa, Isabela, de... A gente vai pôr os dois na cama porque ela não sabe trocar, eu sei. Aí eu troco um, troco outro. Passo com a madrana um, passo com a madrana outro. E você pode dar tt para ele também? Ô, Rebeca, não é possível um tamanho de negócio desse aí você não poder dar tt? Você tá doida? Se puder, eu vou assim, velho. Até ela põe um do lado, um do outro, um do outro. Aí, na hora que começar a dar papinha, uma papinha põe uma papinha pro outro.